Bom pessoal, pra começar a receitinha, aqui eu já tenho uma forma de pizza Vou forrar aqui com azeite E eu vou espalhar com esse pincel, quem não tiver o pincel pode ser com papel toalha mesmo, tá? Aqui eu já tenho uma massa de pizza, eu vou colocar aqui ó E vou apertando aqui nas laterais, tá? Pra ficar bem certinho Não vai dar certo em toda forma assim, mas depois esses pedaços que sobrar, aí a gente completa aqui na lateral, tá? Ó, já tenho uma faquinha aqui, é só cortar esses pedacinhos aqui da lateral, tá? Olha só que legal, ó, acerta bem E aqui do outro lado, mesma coisa E é só acertar aqui também Retiro o plástico Ó, e esse pedaço que sobrou das laterais, eu vou usar pra completar aqui, tá? É só colocar aqui certinho E corta também as partezinhas que sobraram É bem fácil, né pessoal? Acho que essa vai ser a pizza mais fácil que vocês vão fazer na vida de vocês Sem contar que fica maravilhosa, né? O sabor é incrível Ó, acertifique-se que tá bem arrumadinha E tiro o plástico Desse lado também, mesma coisa Bom pessoal, já terminei de montar, como vocês podem ver Agora é só levar lá no forno pré-aquecido a 180 graus por 10 minutinhos Pra assar aqui a massa Aí depois eu volto pra montar a pizza com vocês, tá? Bom pessoal, já ficou durante 10 minutinhos no forno, ó Deu uma crocânciazinha, tá? Agora é só colocar molho de tomate aqui Molho de tomate pronto, tá? E espalhar bem Ó, já coloquei o molho Vou colocar aqui agora umas colheradas de requeijão, tá? Mas é a gosto de vocês Se não quiser pôr, não precisa O recheio aí também fica a critério de vocês, tá? Ó, dei umas espalhadas Eu vou fazer de presunto e queijo, tá? Aqui eu tenho 300 gramas de presunto ralado Mas se preferir pode ser em fatias também, tá? Enquanto eu tô montando aqui, pessoal Meu forno tá ligado lá ainda, tá? Eu não desliguei Pra deixar bem aquecidinho Pra poder voltar pra lá, tá? Ó, nessa forma média minha Com 300 gramas de presunto, ó Ficou bem recheado, tá? Ó, deu pra colocar pela forma toda Aqui eu também tenho 300 gramas de mussarela A minha tá ralada também Mas como eu falei, pode ser em fatias Aqui eu já tenho também dois tomates cortados em rodela Ó, mas na verdade eu não usei tudo, tá? Vou polvilhar orégano aqui por cima E pra finalizar, é claro que não podia faltar as azeitunas E agora é só voltar lá no forno pré-aquecido a 180 graus Por mais 20 minutinhos Aí eu volto pra mostrar o resultado pra vocês, tá? Bom, pessoal, e a nossa pizza já ficou pronta Olha só que bonitona que ficou Agora eu vou tá tirando um pedaço Pra você estar vendo bem pertinho como é que ficou, tá? Olha só isso, pessoal Bem de pertinho aqui pra vocês Olha só isso, pessoal Deixa eu tirar um pedaço aqui, ó Pra você estar vendo, ó Olha como fica macia Vale muito a pena tá fazendo aí na casa de vocês, tá? Olha isso, bem de pertinho aqui pra vocês E esse vai ser o resultado final Espero que vocês tenham gostado Tchau, tchau E aí